5 erros que cometi com o meu brechó online. Estou aqui hoje pra dividir quais foram esses erros com vocês, porque eu sei que tem muita gente aqui no canal que me segue, que tem brechó físico, tem brechó online, ou é uma amadora de brechó, e no fundo você tem, eu sei que tem, aquele interesse em ter o seu próprio brechó online. Então, já de antemão, estou aqui pra compartilhar com vocês quais foram os meus erros, pra que você, analisando, possa ver se isso vai te servir como útil ou não. Então, deixa eu apresentar primeiramente. Eu sou Thaís Matos e eu tive um brechó de outubro de 2018 até junho de 2022. Durante todo esse período, eu vivi realmente intensamente para o meu brechó. Aprendi muito sobre curadoria, sobre marketing, sobre consumo consciente, e vendi muito. O meu brechó foi um dos que mais bombou na época. Eu consegui realizar muitos dos meus sonhos de construir minha casa, de ter meu casamento, a festa do casamento com o meu brechó. Mas, né, nem tudo são flores. Às vezes a gente vem e conta as coisas boas, né? Mas hoje eu estou aqui pra contar, sim, os pepinos. Estou aqui pra contar os erros, a fim de ajudá-los mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Qual foi o meu primeiro erro? Se hoje eu contasse com o meu brechó, que ele não está ativo... Ah, vou aproveitar pra deixar ele aqui, ó. Esse segredinho. Ele está inativo, mas se você quiser ir lá, né, seguir... Eu comecei o meu brechó despretensiosamente, né? E o meu primeiro erro foi a falta de planejamento. Por quê? Porque eu não imaginava que ele ia bombar tanto, sabe? Eu criei o meu brechó porque eu dava aulas em casa, né? E nas férias escolares das crianças, eu pensei assim, caramba, como que eu vou conseguir, né, uma graninha extra nesse período de férias, né? Então, eu vou pensar alguma coisa aqui e acabou que surgiu, né, essa ideia do brechó. Então, eu criei, assim, numa noite qualquer, um perfil no Instagram, dei um nome, depois eu fui atrás, né, contratei um serviço pra ter uma logo, pra ter uma comunicação visual bem legal. Tive um planejamento? Tive. Mas, assim, um planejamento bem raso, bem básico, né? E não continuei com esse planejamento. Acho que esse que foi o meu erro, né? E crescendo, e meu crescimento, não acompanhar esse crescimento. Então, assim, de começo, qual foi o meu planejamento, né? Logo, nome, enviar convites para, né, possíveis clientes e também, né, falar um pouco lá sobre o consumo consciente, como seria a entrega, como seria, né, os dias de funcionamento ali das postagens no feed. Aproveitei pra nichar o meu canal, né? No começo, era bem nichadinho, sabe? Bem bonitinho. Era... Meu foco era um estilo bem alternativo, anos 90, né? Aquelas calças que estavam super em alta, aquelas jaquetas grandonas, aquelas calças vintas, aquele material bem diferentão. Eu lembro que na época, quando eu garimpava, as pessoas, assim, me davam as roupas, sabe? Que falavam assim, nossa, no brechão da Thaís é só coisa diferentona, ninguém queria. E vendia muito. Só que o que acontece, né? Foi crescendo, né? E o meu planejamento não acompanhou. Como não acompanhou, eu não tinha me preparado, por exemplo, pra datas festivas, tipo Natal, Ano Novo, Carnaval, até, assim, épocas de formatura. Então, era vendas que eu perdia, né? Porque se a gente sabe que todo ano tem Carnaval, tem Natal, a gente não se prepara pro garimpo pra isso, né? Pra vocês verem, nem me preparar para estações, eu me preparava. Porque era tão corrido, que eu não tinha tempo, assim, de, ah, não, agora vou começar tranquilamente, garimpar casacos, pra quando chegar, né? Outro, inverno, ter bastante, né? Ali no meu acervo. Tinha, porque eu não tinha planejamento nenhum. Tava dando certo, né? Super certo. E eu estava super feliz com isso. E sim, bora, vamos viajar nesse foguete como se não houvesse amanhã. Mas isso tem um preço. E tem um preço muito alto, né? Com o tempo, isso foi me gerando muita empolgação, né? Porque, assim, eu decidi que eu ia postar novidades no fim de todo dia, que eu ia fazer entrega nos bairros três vezes por semana, ia fazer entrega no correio uma vez por semana e eu ia garimpar, sei lá, umas quatro vezes na semana. E eu ainda tinha que fotografar, limpar as peças, né? Fazer a curadoria. Na época, eu não entregava em sacolinha, eu entregava em um brulho de jornal, né? Com uma mensagem feita de papelão sobre o consumo consciente. Colocava um trevinho, um brulho muito bonitinho. Vou colocar aqui pra vocês verem. E, assim, aquilo dava muito trabalho. Era só eu, né? E o preço disso tudo foi a sobrecarga, né? Eu estava, assim, no meu limite. E esse é o segundo ponto, né? Que eu reconheço como erro, né? É que eu cheguei ao meu limite, eu estava super sobrecarregada, mas, mesmo assim, eu não tinha coragem de terceirizar o que eu estava fazendo. Porque, né? Aquela pensamento bobo de que só a gente vai dar conta, né? Que só, sabe quando a gente fala assim, né? Quando você quer algo bem feito, faça você mesmo. Não. Se você tem um planejamento, se você tem uma organização, se você sabe o que você quer, quando você quer, se você sabe os seus prazos, sabe o seu nicho, você pode, sim, né? Contratar alguém pra fazer determinadas funções. Porque você vai ter um olhar só de supervisão sobre aquela ação. Agora, quando você está perdido enquanto segue o tiroteio, realmente fica muito difícil. Então, hoje eu vejo que sem planejamento, e com essa sobrecarga, eu perdi muitas oportunidades. Por quê? Porque o meu brechó, no começo, ele bombou muito. Então, qualquer coisa que eu sentasse um pouquinho pra planejar, ele, assim, daria super certo, sabe? Por exemplo, qualquer marketing que eu colocasse ali, dicas de como você ter seu brechó, dicas de como você criar o seu próprio brechó, ou dicas de onde você garimpar, tudo venderia muito bem, sabe? Eu estava, tipo, no auge ali. Qualquer marketing que eu lançasse, né? Qualquer vídeo, qualquer coisa, ele bombava muito. E eu fazia, assim, de uma forma muito, sabe, xoxa mesmo. Porque eu não tinha tempo, porque eu estava tão vidrada, sabe? Que eu tenho que vender, que eu tenho que continuar mantendo aqui, que isso realmente me prejudicou, sabe? Hoje eu olho para o grupo de brechóis, que são de 2018, não aqui do Rio, mas de São Paulo, que tiveram mais planejamento e eles seguiram, sabe? E foram crescendo cada vez mais. O que eu cometi foi começar com o nicho, né? O nicho bem nichado mesmo. Eu tinha um visado ao público. Até no começo, eu mandei mensagem, né? Para pessoas que eu desejava, que seriam meus clientes. O roupa dos anos 90, e um estilo bem alternativo. Então, de início, eu realmente fui bem nichado. Só que aí depois, exatamente, por falta de planejamento, né? Falta de planejamento dos dias de garimpar, dos dias de ter o trabalho ali de curadoria com as peças, de fotografar, de entregar. Pela essa falta de planejamento, eu não conseguia, né? Manter aquele ritmo daquele nicho. Então, o que aconteceu? Que eu acabava indo garimpar e se tinha uma peça bonita, né? Se tinha uma peça ali com um bom estado, eu trazia, porque eu me planejei a postar, né? Todos os dias. Então, todos os dias da semana, eu colocava novidades no feed. E para manter isso sozinha, eu não conseguia nichar. Então, especificamente, assim, né? Nossa, não tinha tantas peças, assim, alternativas dos anos 90 à disposição, assim. Então, no começo, comecei bem nichadinho, bonitinho. E depois, lá para o final do meu brechó, eu estava perdida. Perdida que era o meu público, sabe? Eu sabia que tinha pessoas que compravam determinado estilo, né? E outras compravam um estilo totalmente diferente. Então, tinham vários estilos ali seguindo. E para quem tem brechó, né? Para quem tem uma loja, ter um nicho, sabe? Ter uma pessoa realmente com quem você conversa, fala diretamente, ter aquela comunidade, e isso faz toda a diferença no momento da venda, né? No momento da aquisição. Então, no final mesmo, eu estava perdidinha já. Eu já estava, assim, vendendo para todo mundo, né? O importante é que estivesse bonito, o importante é que estivesse em bom estado. E isso, no fundo, me deixou um pouco até triste, sabe? Porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Não estava entendendo para quem eu estava vendendo, qual era o público que eu estava atingindo. E isso ficou bem, assim, desanimador. Eu era uma pessoa que eu me envolgava com tudo. Então, assim, se eu queria fazer alguma coisa, se eu queria vender muito, era ali, era agora. O momento era agora. Eu não conseguia sentar, como eu falei, né? Planejar, nichar com calma, deixar para daqui a um mês, para daqui a dois meses que as coisas acontecessem. Eu queria para agora. E isso me fez muito mal. Eu acredito que quem tem brechó, né? Online, seja físico, que também quer dar conta de tudo, quer abraçar tudo, isso pode ser prejudicar não só o próprio brechó, mas como a saúde da pessoa também, né? A saúde física e a saúde mental. Quanto é das vezes, eu na minha casa, né? Na minha tia, minha casa, não era casada ainda, a minha família se reunia para almoçar, para jantar, para tomar o café, e eu não podia, eu não sentava. Você sentava na mesa, eu estava ali com a cabeça, sabe? No que eu vou fazer depois. E isso realmente, né? Me deu uma ansiedade muito grande. Eu não soube, né? Respeitar o meu limite. Porque pode parecer, assim, meio loucura o que eu vou dizer para vocês, mas no momento que você tem um brechó, grava isso, gente. Porque, assim, pode parecer que é tudo de bom, mas às vezes não é, não. No momento que você tem um brechó, seja online, seja físico, e ele explode, e ele dá super certo, não há limite, sabe? Quanto mais você tiver, mais vai vender. E quando você é uma pessoa só, né? E no meu caso era esse, né? Eu vejo que eu não respeitei o meu limite, sabe? Porque quanto mais entrava, mais aquilo me empolgava. Tipo, caramba, quanto que dá para ganhar, sabe? Com um brechó. E aquilo, no começo, me deu muita animação, porque antes do brechó, eu estudava para um concurso público, e ele me pagava X, né? E assim que eu comecei com o brechó, tipo, dois meses depois, eu já estava ganhando, né? Duas vezes X daquele valor. Então, assim, não tinha limite. E quando não tem limite, é você que tem que se dar o limite, né? Você que tem que falar, não, calma, eu preciso de tanto, eu vou trabalhar para ter tanto, né? Até aqui, eu tenho tempo de ficar com a minha família, de comer tranquilamente, de dormir no horário, de ter tempo, né? De pensar em outras coisas sem ser o brechó. E se eu quiser mais do que isso, eu tenho que sentar, me planejar, terceirizar o serviço, né? E isso, no momento, realmente me faltou muito. E depois eu tive que pagar o preço, né? De ter ansiedade mesmo e ter essa empolgação que eu não consegui me controlar. Depois. Ah, e além disso, como eu queria dar conta de tudo sozinha, acabou que eu fiquei meia frustrada. Porque como eu não tinha um público muito nichado, né? Estava um pouco embaralhado, a minha curadoria era muito corrida. Então, eu ia para os brechóis garimpar porque todo dia tinha dia de postagem, todo dia eu tinha que postar. Então, com isso, eu não tinha tempo, sabe? De visitar vários brechóis, de garimpar com calma. Igual vocês veem aqui no canal, como eu gosto de garimpar, como aquilo ali é um momento que tem que ser feito realmente, né? Com tranquilidade, com calma, com paciência para conseguir realmente boas peças. E como era tudo muito rápido acontecendo e eu tinha que dar conta de tudo, eu fazia tudo muito rápido, né? Postava as fotos muito rápido, mas no final mesmo de contas, né? No final das contas, quando eu olhava aquela peça no feed, né? Eu falava assim, nossa, poderia estar melhor essa foto, poderia estar melhor as peças que eu estou trazendo para o brechó, poxa, eu poderia ter conseguido ter nichado melhorzinho aqui, né? Ter colocado um público que conversasse realmente com aquela proposta, né? Que eu gostaria de vender e isso gerou, assim, uma frustração, né? Uma leve frustração que foi desanimando também. O quarto erro que eu cometi, eu acho que muitos brechóis, né? Pelo menos aqui no Rio, tem muitos brechóis que trabalham assim. Foi com a sacolinha. Gente, me arrependo muito da sacolinha e me arrependo também muito de me colocar à disposição de entregar. Não sei se você sabe, né? Mas sacolinha, na época, assim, lá de 2018, 2020, era você comprar uma peça e você não quer pagar o frete ainda, então você deixava aquela peça na sacolinha e ia comprando e adicionando as peças na sacolinha. Quando fizesse um valor agradável pra você pedir o frete, né? Que compensasse o frete, aí você pedia, né? Falando assim, tá tudo certo, tudo bom, tudo tranquilo. Só que o que aconteceu, e eu já vi acontecendo em brechóis, né? Online, físico, agora recentemente, é que eu olhava pra minha estante, né? O quartinho lá onde eu fazia as fotos, onde eu guardava, onde era o acervo do brechó. E era um armário enorme de sacolinha, né? Tinha datas de sacolinhas que tinham um ano que a pessoa não entrou em contato e eu perdi o Instagram da pessoa. E às vezes tinha gente que depois de um ano que comprou, queria o estorno. Nossa, pode estornar porque eu desisti, porque o frete tá caro. Então, isso, sabe? Você olhar pra aquela estante e ver um monte de peças paradas, era muito contrário com o que eu vinha dizendo no brechó, porque eu falava muito sobre consumo consciente, né? E pra mim aquilo bugou, sabe? Porque como assim meus clientes estão se achando que consomem consciente só porque compram roupa de brechó? Pra mim, hoje, né? Eu vejo que o consumir consciente é você consumir aquilo que você necessita. Então, assim, se você comprou e necessita daquela blusa, daquela calça, no máximo ela vai ficar algum tempo ali, mas assim, num mês você já vai estar pedindo pra ela vir, né? Seja de frete, seja o envio que for. Enviei os meus clientes ali naquele meio de pensamento, né? De consumo consciente. Comprando, acumulando, 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 sabe? Acumulando muito e passando seis meses as peças lá e deixando aquela minha estante lotada e às vezes eu perdi até qual era o nome da pessoa. Aquilo foi me deixando assim, meia perdida, né? E desanimada de ter um brechó. E ainda sobre a sacolinha, Uma das coisas que me desgastou muito, né? Trouxe muito estresse, muita preocupação foi a questão da entrega, né? Eu não enviava somente pro Correios. Eu marcava em determinados pontos, em determinados bairros e eu mesma entregava para as clientes. Tinha um horário marcado, a pessoa tinha que agendar e às vezes acontecia de eu ir, né? E por causa de um mau tempo, ninguém ia ir, né? E nesse meio tempo aí era o dia, né? Que eu tirei para fotografar, para garimpar, para fazer um monte de coisa. Então, assim, ter três entregas, né? Em três bairros diferentes, em uma semana, sendo você a única administradora do seu brechó, né? Que cuida de tudo, era realmente muito desgastante e muito estressante, né? Então, assim, se hoje eu voltasse com o meu brechó, ele não teria, né? Essa opção de entrega em bairros, né? Seria realmente só correios, né? Ou retirada no ponto fixo, né? Que eu marcaria, sei lá, onde fosse o acervo do brechó e a pessoa agendaria, sei lá, uma data e viesse buscar ou pulver, flex, algo assim que, sabe, encaixasse na minha realidade, eu conseguisse continuar fazendo as outras coisas sem desespero. O último erro que eu cometi com o brechó e eu vejo, assim, hoje eu vejo que realmente foi um erro, foi depositar toda a minha esperança no Instagram, né? Além de ser muito desgastante vender pelo Instagram, porque é você que faz toda essa comunicação de venda e de compra, né? E de passar a fila, eu vejo, assim, que você não dá um olhar muito profissional para o seu cliente, né? Porque quando o cliente entra num feed de um Instagram e que lá tem o link e compre pela loja e ele entra na loja, automaticamente, né, é a loja que vai encaminhar ele para a venda, para a entrega, vai calcular o CEP e eu, como vendia pelo Instagram, era tudo eu que fazia, sabe? Então, se alguém não queria mais a peça, eu tinha que dar para o segmento da fila, eu tinha que atualizar a peça como vendida, eu tinha que comentar, oi, você ainda tem interesse na peça? Oi, pode passar a fila? E a pessoa perguntava, ah, quais são as formas de pagamento? E eu tinha que ficar nesse, era o dia inteiro, tinha que ficar o dia inteiro ali conversando com a pessoa, na época, no começo mesmo, ainda não existia o Pix, então eu tinha que ficar enviando as contas, se era Bradesco, se era Itaú, qual era melhor para a pessoa? E se eu tivesse tido um site desde o começo, eu usaria o meu Instagram, né, como vitrine, seria uma vitrine para mostrar e para encaminhar as pessoas direto para o site, e no site, o próprio site, encaminhar, né, a pessoa para a venda, e isso, assim, parece pouco, né, parece bobeira, isso já iria tirar um desgaste muito grande, né, do meu trabalho, né, porque aí eu teria mais tempo para garimpar com calma, para fazer um planejamento, para fazer um marketing ali bem legal, e até para o próprio cliente, né, isso seria melhor, porque ele veria que, cara, peraí, não dá para ficar seis meses com uma sacolinha aqui, então, se eu quero mesmo comprar, então, se eu desejo muito aquela peça, se aquela peça é realmente útil para mim, eu vou comprar e vou pedir o frete agora, isso que é consumo consciente, né, é você realmente saber que você precisa e realmente pedir logo de envio, né, não ficar ali atolando, atolando, então, é isso, gente, tem muitas coisas, né, que a gente vai vivendo, e às vezes a gente vai refletindo sobre o que a gente já passou, esses foram, né, os meus cinco, assim, mais fortes erros que eu cometi com o meu brechó, e se um dia, se eu voltar à atividade, com todo esse aprendizado, né, que a gente, às vezes a gente realmente só aprende vivendo ali, né, batendo a cabeça, com certeza voltarei, né, bem mais tranquila, com muito planejamento, bem lixado, principal de tudo, né, respeitando o meu limite, respeitando, né, o meu tempo de trabalho, e é isso, então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você tem brechó físico online, coloca aqui nos comentários qual é o nome do seu brechó, onde que ele funciona, aproveita pra divulgar ele aqui pra galera, tá bom? Tchau, gente!